Corto três caixas de leite desta maneira Uno as três com o auxílio da fita crepe Revisto com tecido usando cola branca Fecho desta forma Na parte externa colo o barbante Para as alças, tranças feitas com barbante Para proteger e dar durabilidade à peça Passo uma demão de cola branca Para a flor, corto os círculos de tecido assim Alinhavo pela parte interna Música Abro a caixa de leite e corto nestas medidas Corto mais dois pedaços para as laterais menores Revisto com tecido usando cola branca Revisto a parte externa Música Corto um pedaço de tecido com 54 cm por 27 cm Dobro um centímetro nas laterais maiores Colo na caixa assim Música Música Coloco uma fita Música 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 Corto pedaços da caixa de leite nestas medidas Música Música Revisto com tecido usando cola branca Música 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 Revisto com tecido um pedaço de cartolina na medida de 22 centímetros por 15. Corto dois pedaços de tecido com 25 centímetros por 11. Dobro e colo desta forma. Corto desta maneira. Monto assim. Música... Para um melhor acabamento, cola um pedaço de tecido com 4 centímetros de largura. Música... Para o fecho, um pedaço de tecido com 10 centímetros por 4. E um pedaço de velcro. Música... Corto a caixa de leite deixando-a com uma altura de 4 centímetros. Revisto com tecido usando cola branca. Música... Corto 4 quadrados com 8 centímetros de lado. Corto cada quadrado ao meio assim. Música... Revisto cada parte com tecido. Corto também 4 pedaços na medida de 16 centímetros por 4 centímetros e meio. Música... E é só montar desta maneira. Música... 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 Corto a caixa de leite desta forma. Música... Música... Corto dois pedaços nestas medidas para as laterais. Monto usando a fita crepe. Música... Música... Revisto com tecido usando cola branca. Música... 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 Faço quatro furos. E é só passar um cordão. Meço 15 centímetros e dou um nó. Coloco a outra caixa. E mais uma. Nesta última, faço mais dois furos na lateral. Passo o cordão. Coloco a outra caixa. Extraso alto adesivo. E flores. Corto a caixa de leite deixando-a com uma altura de 11 centímetros. Corto um pedaço de papel cartão com 30 centímetros por 10 centímetros e meio. Revisto com tecido usando cola branca. Na parte externa, fixo os palitos de sorvete usando cola quente. Com acabamento, um passa-fita. Para a tampa, corto um pedaço da caixa de leite nestas medidas. Revisto a parte interna com tecido. Com a fita crepe, monto desta forma. Colo os palitos de sorvete. E um puxador. Para a bandeja, corto duas caixas de leite assim. Colo as duas. Colo as duas. E é só montar desta forma. Coloco a caixa de leite. Coloco a caixa de leite. Vila. Contraímalo. Yenses. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto